A CIDADE NO BRASIL A CIDADE SUPURAR Eu chego muito cedo Se eu saio com a CIDADE SUPURAR Eu nem chego Devia ser proibido o filho morrente da mãe A CIDADE SUPUROU E eu saí no frigir dos ovos Bença dona Fátima Rasguei, costurei, rasguei, costurei, cheguei Nem pra todos a cidade é assim Era um teste com um texto de teatro Mas era um texto feminino Eu não entendi Mas é isso, meu texto tava decorado Na minha primeira improvisação no teatro Quando eu tinha 12 anos Foi uma cena que eu esculachava um policial Que tentava esculachar um amigo Era nesse pique que eu ia Pra tudo que é teste Tapetes esticados nos passos Corpos aparentemente preparados Colunas eretas Inspira Um... Abre a costela Expira Dois... Posição de chavassina Eu não sei se eu tava com vergonha do meu suor Ou se o meu suor tava com vergonha de mim Quem for fazer o teste Senta pra lá O senhor sabe me dizer se tem cacheteste Ninguém falou de... Não? Tá tudo bem Tudo bem E aí eu entrei Eu entrei com minha mochila e papéis na mão Eu tava muito confuso Eu não sabia onde botava a mochila O papel caiu no chão Não sabia se eu pegava... Eu posso sair e entrar novamente? Beleza Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Ele não voltará mais Uma desgraça segue os passos da outra Tão próximas elas vêm Tua irmã se afogou, Laerte Inclinada no riacho Cresce um salgueiro chorão Com suas folhas cor de cinza Refletidas na água Lá ela fazia umas grinaldas misteriosas Botões de ouro, urtigas, margaridas E umas flores roxas Que nossos pastores rudes Dão um nome grosseiro Mas nossas recatadas donzelas Chamam dedo de defunto Lá, subindo nos galhos torcidos Pra pendurar sua coroa de flores E ela junto um dos galhos O mais invejoso se quebrou E caíram no triste riacho Seu vestido afundava como velas Mas ela flutuou por um tempo Como se fosse uma sereia E então começou a cantar A cantar pedaços de velhas canções Inconsciente Inconsciente da sua própria desgraça Como se fosse uma das criaturas Daquele rio Mas não demorou Até que suas roupas encharcadas Ficassem pesadas E arrastassem sua pobre infeliz No seu canto melodioso Até a morte no lodo afogado Desculpa, é bonito Mas não é pra mim É que eu não consigo me colocar Nesse texto Eu queria propor Que eu fizesse uma espécie De personagem eu Personagem Heitor E aí eu acho que Eu posso fazer Eu posso sair E fazer de novo Obrigado Já volto Uma desgraça Segue os passos Da outra Sem tempo de respiro Irmão Teu irmão foi assassinado Rômulo Foi assassinado Lá no cruzeiro Do alto do morro Onde fica o batalhão Onde cresce Sem raiz Uma espada de São Jorge Com suas folhas verdes Sujas de sangue Sangue dos que lá São torturados Planta que nossas mães Usam pra afastar O mau olhado Mas que lá Os filhos da puta Chamam de lança do diabo Foi subindo lá Enquanto as velas Queimavam Queimavam de vergonha Foi lá Que colocaram um saco Um saco preto Na cabeça do teu irmão Na cabeça do moleque Na cabeça do menino Que nada tinha a ver Com coisa alguma Que ele passasse E sem ter o que dizer Sem o garoto saber De porra nenhuma Eles de lá de cima Jogaram ele num rio Eu fiquei sabendo Que no momento Enquanto ele apanhava Ele começou a murmurar Uma música Entre os lábios Ensanguentados E os dentes frágeis Incrivelmente O corpo dele Não boiou Não boiou Afundou Afundou Foi embora Nas profundezas do rio Como se arrastasse Uma música Que cantava Até os braços De mamãe Teu irmão morreu Cara Teu irmão morreu Torturado E assassinado Ogum Ogunyara Ogunyara Salve os campos De batalha Salve as sereias Do mar Ogunyara Ogunyara Altyazı M.K. Altyazı M.K.